Vamos lá, amor. Quero te ver. Tô morrendo de saudade. Ai, caramba, que boquilhinho. Mostramos momentos maravilhosos aqui, momentos incríveis. Damos início a um novo marco em nossa vida, nosso relacionamento assumido agora. Oficialmente, nossa aliancinha foi feita aqui dentro. Como que eu posso amar uma pessoa a ponto de querer me casar com ela, se a gente só tá junto faz oito meses? E agora? Nós somos decididos, eu também sou muito decidido. Você é a mulher certa, sem sombra de dúvidas. Eu não me quero. A gente tá aproveitando agora o máximo de nós dois, se curtindo muito, cada dia intensamente. Nós dois queremos fazer muita coisa ainda na nossa carreira, nosso relacionamento. Nossa, que lindo! Meu Deus! Ai, agora meu coração vai sair pela boca. O Miquéias, ele é muito misterioso, ele é muito fechado, ele é muito calado. Sobre ele, sobre os sentimentos dele. A gente conversa sobre tudo, sobre os meus sentimentos, inclusive. Mas sobre ele, ele nunca fala. Oi, meu amor, que saudade de você, minha vida. Ai, caramba, meu. Amor, você trouxe, né? Eu trouxe. Que lindo. Eu fiquei bem surpresa na hora que ela apareceu com o buquê, porque eu tava muito confiante, eu não esperava que ela trouxesse o buquê pra cá. Só que nas casas da mente, ele vai ser em Dubai, não vai ser, filho. Tá bom. Eu achei que você lembrava, a gente já falava sobre isso. Tá bom. Só que eu só não queria que fosse hoje, dessa forma. Sim, eu entendo. Te amo, tá, meu amor? Tá bom. Obrigada. Eu não tô entendendo o que aconteceu, não sei. Só sei que eu fiquei aqui duas semanas, eu trouxe o buquê no final e o Miquelis não trouxe. Ele não trouxe porque ele não quis. Que lindo, Miquelis, que amor, puta que pariu. É hora da Kali ficar cara a cara com o Alencar e dizer tudo o que tá na sua cabeça. Ai, que lindo esse lugar. Ah, você também. Antes de qualquer coisa, de casar ou não, quero saber se o Alencar que eu presenciei aqui com atitudes, que eu não presenciei lá fora, me promete que não vai acontecer mais, que não vai ser mais aquele que eu vim, que eu presenciei. Todas as vezes que nós brigamos, sempre nos reconciliamos olhando um no olho do outro, eu prometi isso pra você. E eu e você enfrentamos tantas dificuldades, tantas pessoas. Não queriam ver vocês juntos, porque é que uma pequena diversidade ou talvez um comportamento errado meu aqui tenha mudado o rumo do nosso amor. E é pelas suas qualidades que eu falo e canto assim pra você, ó. Isso que é amor ultrapassa o tempo E hoje é o dia do nosso casamento Eu amo mais. E hoje é o dia do nosso casamento